O Espaço Cultura realizou em sua sede o primeiro chá literário, que tem como objetivo divulgar a cultura em outros idiomas. Eu escolhi o Espaço Cultura porque é muita literatura, conversar com outras pessoas que conhecem outras línguas, tipo inglês, espanhol, francês, italiano, tudo. Aí é bom para a gente arrumar amizade, eu me sinto melhor aqui dentro. Você está tendo muita dificuldade em aprender o português, já que você é uma exceção das pessoas que estão no Espaço Cultura que normalmente querem aprender outra língua. Sim, eu estou sofrendo muita dificuldade com o português. Mas o tempo ajuda também, né? Vai fazer seis anos que eu estou no Brasil e é o tempo que eu vou aprendendo, né? Mas o português é muito difícil. Nossa! E o que você achou desse chá literário em especial? Eu achei que foi um bom aprendizado. Conhecer outras línguas, conhecer outras pessoas que sabem falar outras línguas. Conhecimento mesmo, né? De literatura e outras coisas. Foi legal, gostei. Eu gosto muito de cultura e é sempre bom participar quando vem línguas, principalmente, né? Que nós sabemos da importância do inglês, do espanhol, de uma segunda língua. Então todo mundo precisa de aprender, falar alguma coisa. E esse evento hoje aqui é um evento, assim, de um bom gosto. É muito importante ouvir aqui pessoas que estão envolvidas em línguas, ensinar com muito amor. E eu gosto muito de fazer parte disso. E é muito importante que toda a sociedade se envolva nesse trabalho. No evento, alunos e professores fizeram uma homenagem ao poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade. Bom, desde o início, quando nós começamos, o nosso interesse era não só fornecer estudos de idiomas, não só promover para as pessoas a oportunidade de falar outras línguas, mas também a arte. Então vocês estão vendo aqui que tem aula de pintura em tela, tem pátina, tem texturização, tem desenho à mão livre. A gente trabalha com diversas possibilidades, assim, de conhecimento, né? Então a gente quer mesmo que as pessoas venham e aprendam não só a falar outras línguas, mas que aprendam também a fazer arte. Ela ganha muito mais, na verdade. Sem dúvida, sem dúvida. A pessoa fica muito mais aberta e ansiosa para conhecer outros lugares, outras culturas. Isso abre muito o horizonte das pessoas. A escolha do Carlos Drummond de Andrade foi uma sugestão da Solange, Solange Werraib, que é a nossa amiga da Livraria Veredas. Então, numa conversa, ela falou, gente, é bom aproveitar o mês do nascimento do Drummond, é bom fazer uma homenagem, né? Ele nasceu em 31 de outubro, então, quer dizer, ele estaria fazendo aí 110 anos e a gente resolveu explorar essa literatura que é maravilhosa. Os alunos gostam muito dessa oportunidade de se encontrarem, de poder se comunicar no idioma que eles estão estudando fora da sala de aula. Isso é muito bom, é muito importante, assim. Não é porque o aluno estuda inglês ou alemão que ele não possa participar de um encontro focando literatura brasileira. Isso é muito interessante. Até porque o Carlos Drummond de Andrade escreveu textos que foram traduzidos em diversos idiomas. Então, é muito interessante. Para nós foi uma surpresa muito grande o entusiasmo que eles tiveram. Nós demos a eles o material, o material que cada um iria utilizar e eles levaram para casa, eles estudaram. Eles voltaram. A Luane, que contou a história, ela voltou com a história decorada e com toda a coreografia já pronta. E o Luiz, o Luiz, ele tinha uma certa facilidade em pronunciar as palavras, mas ele se esforçou, ele se esforçou tanto. E para a gente é uma alegria ver que o aluno busca no Espaço Cultura, além do idioma, ele busca melhor, ele busca mais cultura. Ele busca tudo isso. E o Chá Literário foi isso, foi a participação dos alunos. Sem os alunos, que não deram trabalho nenhum para a gente. Eles pegaram o material, foram para casa, ensaiaram e voltaram preparados, afiados. Essa comunicação entre alunos é muito fácil e é um ótimo resultado que nós alcançamos. E nós estamos muito felizes por isso ter sido mostrado no Chá Literário. Adorava a Pink Color, só muito. Que ela tinha a casa, o celeiro e tudo pintado de pique. Every, every thing. I decide to see every problem as an opportunity to find a solution. Eu decidi ver cada problema como uma oportunidade de encontrar uma solução. Eu decidi ver cada problema como uma solução.